E aí gente do Youtube, grupo do Facebook, Instagram, Whatsapp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar. De antemão já quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal, muito obrigado. E a vocês novos que estão chegando inscritos, também muito obrigado. Nós temos aí mais de 500 vídeo-aulas, então dá uma procurada aí que com certeza você vai encontrar algo que lhe interessa. E aí eu venho aqui também gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex do Arte Safira. Onde vamos trazer várias aulas com ele, para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no Youtube Arte Safira. Se inscreva no canal dele, adicione o sininho para você receber os novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex do Arte Safira, para vocês se inscreverem, tá bom? E aí já aproveita gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com vocês se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve! Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira. Meu nome é Renata Guiar, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a flor de mosquitinho. Bem fácil, eu vou ensinar dois métodos para vocês, tá ok? Os dois já estão aqui. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, e para se inscrever é bem rápido e fácil, é só clicar aí nessa tarjinha vermelha abaixo do vídeo. E para você também que quer participar do nosso grupo lá no Facebook, o Arte Safira, flores de boneco de EVA e flores de EVA e outros aterzanatos, o link vai estar aí na descrição, é só você clicar que ele vai direto para lá, tá? Bom, para começar eu quero mostrar, né, as flores. É uma flor bem bonitinha, a gente usa mais como um arranjo, né, para incrementar os nossos arranjos aí. E eu vou mostrar os dois métodos. Eles já estão aqui, ó. E um método a gente usou o EVA, o próprio EVA, e outro a gente usou o isopor. Bom, primeiro eu vou mostrar como eu fiz o de EVA, vou deixar esses daqui de lado. Ó, é só você pegar um pedacinho de EVA, no caso tem que ser branco, e fazer tiras bem fininhas. Faça o mais fino que você conseguir, porque quanto mais fino, mais bonitinho vai ficar, mais realista vai parecer também. Depois de cortado assim, ó. Na vertical, a gente vai cortar na horizontal. A gente vai vir aqui, e também vai cortar, vai ficar os quadradinhos. Não pode ser também, ó, muito grosso, porque senão não vai ficar bom, tem que ser bem fininho, ó. E aí, ó, muito grosso, porque senão não vai ficar bom, tem que ser bem fininho, né, 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 né. Depois de você cortar uma boa quantidade, ó, vai variar a quantidade que você for fazer. Já cortei, ó, já cortei o que eu vou precisar, deixei aqui no meu potinho, ó. Eu vou pegar agora, um pedaço de arame encapado. O comprimento também varia, tá, gente, esse daqui meu, ó, tem cerca de 11 centímetros, quase 11 centímetros e meio, ó. Tá, ele não é tão grande, vai variar o tamanho do arranjo, o tamanho que você quiser. Como eu vou fazer aqui só pra mostrar mesmo, vai ser bem pequenininho. Eu vou pegar o alicate, perdão, e vou usar pra virar a pontinha do nosso arame encapado. E vou virar assim. Aí, vai ficar assim. Vou fazer com o outro aqui, ó. Fiz isso. Com todos os arames que a gente for utilizar. Tá certo? Agora, eu vou pegar essa cola aqui, que é a cola líquida de silicone, ó, cola de silicone líquida. Porque ela é mais fácil de trabalhar. Você pode estar utilizando tanto essa cola, quanto a própria cola quente. Também é boa pra uso. Eu só não recomendo muito a Tec Bond. Porque a Tec Bond, ela não... Ela vai colar aqui no arame encapado. E a cola meio... Ela quase que perde a cola, vamos dizer assim. Até chegar aqui e ele não cola tão bem. Foi o que eu achei. Se você não tiver nenhuma das... Não tiver cola quente, ou não tiver essa cola, Você pode tentar fazer sim com a cola Tec Bond, com a cola instantânea. Talvez o resultado não fique tão bom quanto esse. Mas você pode tentar sim. Bom, agora eu vou pegar a cola. E vou dar um pingo aqui, ó. Vai ser um pingo na frente e um pingo atrás, ó. Vai formar uma espécie de gotinha. Tão vendo? E agora, eu vou mergulhar ele aqui. Ó, rápido e fácil. Não tem segredo. É bem facinho. Depois, eu vou ajeitando com cuidado, ó. Eu vou apertando ele, até ficar o formato que eu quiser. Você pode deixar ele mais redondinho, ó. Ou mais achatadinho. Ó, vou fazer com mais um aqui. Vou deixar esse secando. Mostrar esse aqui, ó. Vou pegar... Dar um pingo de cola aqui. Na frente, ó. E agora, atrás. Se você quiser, você pode espalhar por aqui, ó. Como eu disse, fica a critério. Porque se você concentrar a cola mais na ponta, a florzinha do mosquitinho vai ficar mais redondinho. Se você passar ele no cabo, ele vai ficar mais achatadinho. Vai ficar mais fininho. Então, vai aí do que você quiser. No momento, do jeito que você quiser fazer aí. Ó, você vai apertando, ó. O fato da gente ficar apertando pra arrumar, por isso não é muito aconselhável usar a cola instantânea. Ela acaba colando bastante nos dedos. Como vocês podem ver, ó. Ó, meu dedo tá todo colado. Porque a gente vai testando pra achar a melhor maneira pra mostrar aqui pra vocês. Aí, meu dedo acabou todo colado. Ó, deixa eu pegar o outro aqui. E mostrar pra vocês como ficou esse mosquitinho feito com o EVA. O EVA picadinho. Esse é um jeito. Agora, eu vou mostrar o outro jeito. O outro jeito é o isopor. Como eu disse pra vocês, ó. Ele tá aqui. Também não vai ter muito segredo. Eu pego um pedacinho de isopor. Esse é aquela bolinha de isopor mesmo. Porque eu não tinha aquela... Que é a placa de isopor, né. Então, eu peguei a bolinha de isopor mesmo. Eu peguei meia bolinha dessa daqui de 100mm e rendeu bastante. E vou pegar um ralador. Aqui, ó. Um ralador que eu quase nem uso. Esse tá mais largadinho mesmo aqui em casa, ó. E eu vou usar esse lado aqui pra ralar, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse lado aqui, eu vou usar ele pra ralar. Vou pegar o isopor. E com cuidado, eu vou ralar, ó. Uma dica, ó. Ele gruda muito na mão. Não só na mão, ele gruda em tudo quanto é canto. Um isopor ele ralado. Então, ele fica difícil, quase, de tirar ele daqui, ó. Como vocês podem ver, ele gruda muito. Então, quando eu vi que ele tava grudando muito, o que eu fiz? Eu peguei, pode até parecer meio maluco. Eu peguei esse ralador, coloquei debaixo da pia. E debaixo da pia, eu coloquei uma peneira. Porque quando a água fosse caindo, fosse retirando todo esse isopor, o isopor ia ficar na peneira. E ele ficou todo na peneira. E depois que ele ficou na peneira, eu retirei esse aqui com papel toalha. É simples. Porque ele gruda muito, ó. Então, ele dá muito trabalho. Se você quiser fazer assim, e só ralando, e depois ficar tentando, tirando ele da mão, pode ser também. Não tem problema. Então, ó. Daí eu vou pegar ele todo raladinho. Vou pegar aqueles, o arame encapado, que eu já deixei dobradinho aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o EVA picadinho, ó. Vou passar a cola aqui. A cola na frente e a cola na parte de trás. E vou colocar aqui, ó. É só ir ajeitando agora. E esperar a cola secar. Tem que esperar secar bem, tá, gente? Porque senão, o que acontece? A gente acaba colocando a mão. E vai saindo. Aí depois não tem como você tacar a cola por cima. Daí você vai colocando, colocando, colocando. Vai ficando muito grosso. Daí vai parecendo muito artificial. Então, ó. Quanto mais você conseguir ajeitar com a mão, menos cola conseguir colocar. Mais bonitinho ele vai ficar, ó. Tá? Mais bonitinho ele vai ficar. Se você quiser também, você pode pegar um EVA roxo. Fazer ele com EVA roxinho. Ele vai parecer lavanda também. Vai sair aí um outro arranjo pra vocês. Aí depois de círculo, eu só enrolei um no outro. Peguei um como base. E entrelacei, ó. O arame encapado aqui. Aí depois, se você quiser, é só cortar. Essa partezinha aqui. Você vai pegar o alicate e cortar, ó. Pra ele ficar mais retinho assim. Aí vão ficar assim. Pode ver que ele quase não tem diferença. Eu particularmente gosto mais dele feito com isopor do que com EVA. Eu acho que ele fica mais natural. Mas vai aí do que você tem em casa. Às vezes você tem isopor e não tem EVA. Ou acabou o seu EVA branco. Então, vai aí do que você tem. O que você acha que compensa mais pra você. Tá bom.